Está chegando em Araras, no Clube Saião, noite do flashback, informações e vendas, telefone WhatsApp, 193543-3909 ou 1998326-9066, convite antecipado com desconto, 20 reais individual, mesa para 4 lugares, 20 reais, Top DJs, DJ Márcio Santos, Elite Mix, DJ Aguinaldo Borges e Robô de LED. E não para por aí, presença confirmada, animando a pista, Turma do Passinho, Lene São Paulo.